Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui pra gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer, nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo no ator. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, cara? Nós vamos fazer um arroz à grega especial de Natal. Não é? Isso mesmo, gente! É que eu tinha entendido outra coisa. Tinha entendido o quê? Tu não falar do ar. Falar do sol depois do ar. Não, eu falei arroz à grega especial de Natal. Ah, tá. Então, meus amores, como vocês sabem, a gente está nesse mês maravilhoso. Abençoar todos os meses que estamos, gente. Mas esse, vocês sabem, né? Tem muita festa, tem muito almoço, muito jantar. E hoje a gente vai lhe trazer mais uma dicasinha. E é meu aniversário. Gente, esse mês é o mês da Sarinha de aniversário dela e do Matheus. Os dois meus bebês são do mesmo mês. Meus dois bebês, Sarinha e Matheus. Né, Sarinha? Só que Sarinha é primeiro, né, Sarinha? Ela é do dia 10, gente. No finalzinho dessa semana, a Sarinha está completa nos anos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem arroz lavado. Gente, aqui é a quantidade que eu faço normal. Mas se você for fazer pra muita gente, vocês têm que aumentar a quantidade do arroz, de todos os ingredientes. Aqui a gente só está dando uma dica de Natal. Aqui tem aquela famosa e velha... Como é o nome disso aqui, Sarinha? Uvas passa. Uvas passa. Sarinha, quando fala em uvas passa, a boca dela chega e te dá, gente. Pensa em uma coisinha que a Sarinha gosta de comer. É isso aqui. E aqui a gente tem uma milho ervilha em conserva. É um dueto de dois. Então, vamos lá pro fogão, meus amores, que os outros ingredientes estão lá. Vai ser prático, rápido, fácil, econômico e maravilhoso de sabor. Então, meus amores, pra o vídeo não ficar longo, foi o que eu fiz, gente. Eu peguei um pouco de óleo, coloquei aqui. E aqui eu já estou refogando uma cebola no alho, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma cenoura ralada. Vai colocar aqui, ó. Pode ser ralada, então, em cubinhos. Aqui eu tenho um pimentão amarelo e um verde, gente. Eu esqueci de comprar o vermelho. Mas esse dia eu vou no supermercado e vou comprar o pimentão vermelho. E aqui a gente começa já a refogar. A nossa água já está aqui esquentando, já eu mostro. Olha, está ficando super bonito. Qual é a receita mesmo, Sarin? Arroz de agrega? Arroz de agrega especial de Natal. É isso aí. Depois a gente está falando, esse arroz a gente é feito muito rápido, tá, pessoal? E fica super soltinho. Fica maravilhoso. Para enquanto eu estou aqui, eu queria pedir o que é isso? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por você assistir esse vídeo e muito obrigada pelo cara de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Olha, gente, aqui, ó. Eu terminei de colocar todos. Mas aqui você pode acrescentar vagas, vagas. Aquele negócio lá que as pessoas botam no arroz, eu não vou colocar porque eu não comprei, gente. Mas isso também dá muito certo sem, tá? No lugar da vagas, eu botei esse pimentão verde. Tem gente que nem gosta de comer aquelas coisas lá, né, pessoal? Então você faz o arroz, agrega com as coisinhas mais que você consome durante o seu dia a dia. Aqui, ó, aqui eu já disse que eu já tenho meio quilo de arroz lavado, ó. Lavado, escorrido. Só que ainda não tá na hora do arroz. Já, já vai chegar. Aqui a gente vai colocar, tipo, praticamente um copo. Dessa lindinha aqui, ó. Vou colocar esse restante no final, gente, pra decorar, né, Farinha? Sim. Olha, gente, aí depois que você ver que já tá tudo bem refogadinho, aí chega a hora de você colocar o arroz. Olha. Esse meu fogão aqui, ele tem essa boca, gente, que tudo que você coloca nela fica pronta muito rápido. Essa boca aqui do meio. Então já tá no pano de eu colocar o arroz. Meio quilo de arroz. Aí a gente vai refogar esse arroz. Pra lá e pra cá. Olha a lindeza que já está ficando. A gente vai refogar e já, já a gente volta. Então, pessoal, depois que já tá todo bem refogadinho, ó, que já tá grudando no fundo da panela, o que que a gente vai fazer? Colocar a água. Quente. A água, gente, tem que dar pra... Tem que ser que cubra o arroz, tá, pessoal? Pro arroz não ficar cru. Aí, por último, gente, eu já tava esquecendo um dos principais, que é o sal. Ó, coloquei o sal. Mexi. E agora, gente, a gente vai esperar esse arroz ficar bom. Quando ele secar, eu vou abaixar o fogo. E aí, quando ele estiver cozidinho, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de arroz. Então, até já. Então, pessoal, eu já coloquei num prato bem grande. Olha como ficou. Gente, se você quiser que o seu arroz fique branquinho, você não faz como eu. Tipo, eu ralei a cenoura. Você tem que fazer, cortar ela em cubinhos, tá? Porque a cenoura bem raladinha, ela vai dar essa cor no arroz, ó. Vocês entenderam? Mas fica bom. Para as pessoas que não querem sentir o sabor da cenoura, assim, é melhor, né? Porque dá, assim, um realce. Uma cor diferente, tipo amarelinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica que a gente deu nessa receitinha simples, fácil. E aqui por cima, você pode colocar cheiro verde. Pode enfeitar com mais coisas ainda, gente. Então, a gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, você vem colocar paz, amor, união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.